E percebi também, quando foi lido o meu termo de posse, uma manifestação de satisfação quando foi falado que foi cumprir todos os requisitos legais. Isso é muito importante, saudar todo o time do Ministério do Planejamento, agradecer a acolhida, saudar minha família aqui presente, meus amigos, senhoras e senhores da imprensa. Eu quero iniciar a minha fala com um agradecimento especial à presidenta Dilma Rousseff, pela confiança que ela depositou em mim ao me delegar-me com tamanha missão e com tamanha responsabilidade. Eu tenho aqui, novamente, que assumir o compromisso de trabalhar incessantemente para resgatar o nosso equilíbrio fiscal e contribuir para a retomada do crescimento econômico, junto com o ministro Nelson, junto com o ministro Tombini, junto com toda a equipe do governo. A propósito disso, é importante ressaltar as importantes contribuições que o ministro Nelson Barbosa fez nessa casa, aqui, lá em Cadanças, por ele, mas não tenho dúvidas que chego ao Ministério do Planejamento e encontro aqui um time altamente qualificado, com uma estrutura adequada, com projetos amadurecidos, o que, certamente, vai diminuir qualquer eventual custo de entrada nessa casa para contribuir também com a nossa visão sobre gestão. Eu tenho certeza que o ministro Nelson Barbosa fará um excelente trabalho em prol do Brasil pela sua competência, dedicação e responsabilidade como homem público. Podem contar comigo para o que for preciso, ministro Nelson. Quero também fazer um agradecimento ao ministro Joaquim Levy, que deixou a Fazenda no dia de ontem, porque também contribuiu para a busca de medidas para que pudéssemos, no médio prazo, recuperar o nosso equilíbrio fiscal. E, em especial, quero fazer um agradecimento pessoal pelo apoio e atenção que me deu durante a minha gestão, como ministro da Controladoria Geral da União. Os ministros da área econômica até aqui, o ministro Joaquim Levy, Nelson Barbosa, Tom Bini, já adotaram importantes medidas para garantir, no médio prazo, a recuperação fiscal e a estabilidade dos preços, a recuperação do crescimento e a continuidade do processo de redução da desigualdade e de inclusão social. Mesmo com uma nova composição, a equipe econômica continuará trabalhando em conjunto, como um time, para garantir que esses objetivos sejam plenamente alcançados. Essa é a minha disposição. Eu não posso deixar de agradecer aqui, aproveitar a presença dos colegas da CGU, a todos os servidores, colaboradores, dirigentes daquela casa, durante a minha gestão. Foi um período de até imenso aprendizado que, certamente, me ajudará muito nessa nova emissão. A visão que pude ter por dentro do que é o controle interno me fez ter a certeza de que a CGU é um órgão de Estado que tem muito a contribuir para o amadurecimento da gestão pública no Brasil. Senhoras e senhores, o Brasil tem marcantes avanços a registrar nos últimos anos. A democracia consolidou-se, a sociedade civil é mais forte e participativa, os órgãos de defesa do Estado são independentes e mais preparados. Nós reduzimos as desigualdades sociais e milhões de brasileiros ampliaram sua renda e o consumo. No plano econômico, a economia brasileira passa por um momento crítico, com uma forte desaceleração da atividade econômica que gera apreensão em toda a população. Mas já estivemos em situação semelhante em outras vezes e, como já demonstramos, temos plena capacidade de reverter esse quadro, por contarmos com uma economia diversificada, um mercado interno amplo e uma administração pública compromissada em construir um novo cenário no ambiente econômico e de proteção das pessoas. O governo da presidenta Dilma tem o compromisso de dar respostas aos novos desafios. E o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão tem diversos instrumentos para contribuir com a retomada do crescimento. Nós vamos trabalhar em conjunto com o Ministério da Fazenda, com os demais ministérios, com o Poder Legislativo, para recuperar o resultado fiscal, estabilizar a trajetória da dívida e manter a confiança na economia brasileira. Eu quero ressaltar que foi muito importante a aprovação pelo Congresso Nacional das três leis orçamentárias para 2016. Agora temos que trabalhar na sanção dessas leis e começar o ano com maior previsibilidade do ponto de vista fiscal. No entanto, ainda existem matérias legislativas a serem aprovadas, em especial na área tributária, essenciais para enfrentar a queda da agradação decorrente do cenário econômico adverso. Por outro lado, novas medidas legislativas serão necessárias, em especial para a busca do equilíbrio atuarial do regime geral de previdência social. A sustentabilidade da previdência social brasileira é motivo de atenção de todos nós, para que possamos garantir os benefícios para as futuras gerações. Com uma necessidade de financiamento crescente ao longo dos últimos anos, em boa parte por conta da queda da arrecadação das contribuições previdenciárias, mas também pelo forte impacto da mudança demográfica decorrente de uma maior expectativa de vida, isso é uma boa notícia, e da redução da natalidade, é preciso discutir o plano de benefícios, em especial os permanentes, como as aposentadorias por idade e tempo de contribuição. Com permanente diálogo, na busca de convergências essenciais, temos certeza de poder contar com o apoio do Parlamento no próximo ano. Em 2015, e também na Lei Orçamentária de 2016, já apresentamos um cenário de gasto discricionário bastante restritivo e ajustado à realidade fiscal. Agora, os novos desafios são na área de reequilíbrio fiscal de médio e longo prazo. Foi citado aqui pelo ministro Nelson Barbosa, o Plano Plurianual, o PPA, que é um outro importante instrumento para permitir uma trajetória sustentada de desenvolvimento no Brasil. Serão mais de R$ 8 bilhões nos próximos quatro anos, em 54 programas temáticos, nas áreas sociais, de segurança pública, desenvolvimento produtivo e ambiental, infraestrutura e outros programas. O Ministério do Planejamento continuará a ter papel central na coordenação dos programas de investimento do governo federal, em parceria com os ministérios setoriais. Vamos dar continuidade às concessões no setor de logística, imprescindíveis para a retomada do crescimento e a participação privada na oferta de infraestrutura, que também garante maior sustentabilidade ao nosso crescimento. O PAC continuará essencial com investimentos públicos em parceria com estados e municípios, em áreas como saneamento, mobilidade urbana, importantes para melhorar a vida das pessoas nas grandes cidades. É preciso manter o processo contínuo de aperfeiçoamento dos programas. A qualidade do gasto tem que deixar de ser uma mera expressão, aliás, muito desgastada nos dias de hoje, para tornar-se uma obsessão de cada um de nós, gestores públicos. Não entendo a qualidade do gasto, somente como a também conhecida frase, fazer mais com menos. Nós precisamos fazer políticas que tenham o foco do cidadão, políticas e serviços de qualidade, transformadores da vida das pessoas, sempre, sempre, com o menor custo possível. Nesse aspecto, o IPEA, que retornou recentemente ao Ministério do Planejamento, reforça a nossa capacidade de formulação e avaliação das políticas. Sua equipe de técnicos com formação sólida e com capacidade e missão de contribuir para a análise aprofundada da realidade brasileira, nos permite avançar no aperfeiçoamento de diversos programas e na sugestão de novas políticas a serem adotadas. Registro ainda a formulação e avaliação de políticas, que a formulação e avaliação de políticas não seria possível sem a existência do IBGE, o nosso principal órgão de estatística e geografia. Ele nos permite conhecer a realidade que estamos vivendo, a realidade real, medir os impactos das medidas que adotamos e indicar as necessidades de mudança de rumo. Senhoras e senhores, temos um imenso desafio. Avaliar e viabilizar os projetos de investimento de forma justa, com foco em sua eficácia e eficiência, mas sem perder de vista que precisamos de mais infraestrutura agora. O equilíbrio entre a urgência do investimento, o custo e a qualidade dos projetos é o maior desafio que se coloca ao gestor público nos dias de hoje e também aos sistemas de coordenação e controle dos governos. O Tribunal de Contas da União tem um importante papel para o fortalecimento dos processos de concessões. Assim, dedicarei especial atenção aos apontamentos daquela corte para que possamos ser céleres e precisos nos nossos procedimentos e garantir robustez e segurança jurídica aos nossos processos. Pretendo reforçar o trabalho de eficiência do Estado com a melhoria de nossas rotinas, simplificação dos procedimentos, inovação dos processos de trabalho e utilização intensiva de tecnologia. Eu aprendi durante esses 28 anos de gestão pública que mais importante do que dizer o que vai ser feito é efetivamente fazer e ter certeza que será feito e muito bem feito. Nós já vi boas ideias naufragarem por uma má execução. Portanto, a execução ela é muito mais importante do que a estratégia. Não basta formular bem, nós temos que executar bem com qualidade, com controle e com resultado. A modernização da gestão e a reforma administrativa são prioritárias. Fazem parte desta agenda o monitoramento contínuo dos programas e ações, a parceria e interação saudável e efetiva com os ministérios, uma vez que somos responsáveis por grande parte dos processos estruturantes nas áreas de logístico, orçamento, compras e pessoas. A integração de informações digitais e a alienação e aperfeiçoamento da gestão do patrimônio imobiliário, já que citada pelo ministro Nelson Barbosa. Também é essencial a redução da má burocracia. que penaliza o cidadão e afasta investidores. Precisamos ser radicais na simplificação da relação do Estado com a sociedade, que investe, que exerce direitos e que cumpre obrigações. A burocracia não pode ser fator de impedimento para a melhoria do ambiente de negócios e para as exportações. O comércio exterior será uma das principais alavanques para a retomada do crescimento, ainda mais após a nova taxa de câmbio que coloca o país em patamares mais competitivos, permitindo o deslocamento para o país em importantes etapas da produção. Também não pode dificultar o acesso aos serviços públicos, seja para cumprir obrigações ou para exercer direitos. Serviços, aliás, financiados, contributos e recolhidos de toda a sociedade, que merece ser tratada com respeito. Precisamos ainda concluir a reforma de iniciativa em curso para dar mais agilidade ao processo decisório, garantir melhor coordenação das ações governamentais, ampliar nossa produtividade e permitir a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Senhoras e senhores, posso afirmar que a experiência que acabo de ter à frente da Controladoria Geral da União foi um grande aprendizado que irá contribuir de forma significativa para essa missão. A partir do controle interno, podemos conhecer com detalhes como o dinheiro público é aplicado, as principais falhas de aplicação dos recursos e suas respectivas causas e consequências. A CGU, como órgão de auditoria do governo federal, tem um papel central para avaliar a execução das políticas, sua eficiência e eficácia, retroalimentando o sistema de planejamento para que possamos avançar sempre com boas práticas e boas políticas na gestão pública. Tenho dito que não há boa gestão sem controle. Por outro lado, o controle não é um fim em si mesmo. Ele deve atuar em favor da gestão para o alcance dos objetivos e o cumprimento das regras. Além disso, tenho a convicção de que a governança, o controle social, a transparência e a prevenção de regularidade são indispensáveis para a melhoria da gestão e o aperfeiçoamento da governança. Nesse sentido, lembro também da importância dos mecanismos de integridade, de compliance, de ética que devem ser adotados não apenas pelo setor privado, mas também no âmbito da administração pública, pelas estatais, pelas autarquias, pelas fundações e também pelos ministérios, pela administração direta. Precisamos tornar as organizações públicas impermeáveis à prática de corrupção. Meus caros colegas, servidores públicos, a melhoria da gestão pública está diretamente associada à valorização e à qualificação do servidor. São servidores que instrumentalizam as ações do Estado no atendimento das demandas da sociedade. da sociedade. Faremos todo o esforço para que o servidor possa avançar na sua qualificação e formação, bem como ter condições adequadas de exercer sua atividade. Para tanto, manteremos com todas as carreiras um diálogo permanente e respeitoso, buscando equilibrar as demandas às restrições fiscais que agora se apresentam. lembro aqui o papel da INAP, nossa escola de governo, na formação de técnicos competentes, líderes inspiradores e pessoas compromissadas em bem servir ao público. Essa é a missão que cada um de nós, servidores públicos, escolhemos e devemos executá-la com dedicação e paixão. Enfim, temos muito trabalho pela frente. Por isso, é importante reiterar o absoluto sentido de urgência que se apresenta em relação ao cumprimento dos nossos objetivos. Reforço, mais uma vez, que mesmo com uma nova composição, a equipe econômica e os centros de governo continuarão a trabalhar em conjunto para garantir que esses objetivos sejam plenamente alcançados. Vocês encontrarão neste Ministério o espaço e a parceria necessárias para este fim. Todo o time do Ministério do Planejamento estará atuando em conjunto e integradamente com os demais ministérios na busca de um objetivo comum que é o equilíbrio fiscal e a retomada do crescimento. Espero que os meus colegas no planejamento entendam claramente essa missão e eu não tenho dúvida do compromisso de cada um de vocês para que possamos alcançar esse resultado. Agradeço mais uma vez as pessoas que me incentivaram, as mensagens de apoio e, em especial, o apoio indispensável da minha família aqui presente. Que Deus nos proteja nessa caminhada pelo Brasil. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto